Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções da Taça Libertadores da América. São imagens ao vivo de Assunção, capital do Paraguai. O estádio do Libertá, que é pequenininho, mas o gramado pelo menos está em perfeitas condições. O Vasco do William Barbeau enfrenta o Libertá, que é o líder deste grupo 5 da Taça Libertadores. Venceu as duas partidas, o Vasco perdeu do Nacional, venceu o Aliança Lima. E, portanto, vai para dois confrontos seguidos contra o Libertá, hoje em Assunção. E na próxima quarta-feira, em São Januário, na expectativa de ganhar pelo menos 4 pontos e arrancar rumo à classificação para as oitavas de final desta Taça Libertadores da América. Felipe é o capitão do Vasco. Vamos confirmar as escalações de Libertá e Vasco. Libertá vai a campo, então, com o Munhoz, o goleiro número 1. Bonetti, lateral direito, número 11. Aí os zagueiros são Pênegas, número 13. Número 2 para Pareiro. E na lateral esquerda, com a 10, o Samúdio. O meio de campo tem Cáceres com a 18, Aquino com a 16. Aí temos os dois Meigas, o Gamarra, 23. E o Civelli, número 13. No ataque, são esses os dois jogadores. Munhoz, 24. E Menendez, 21. O técnico... É... 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 O Jorge Burrochaga, Jorge Burrochaga, é autor do gol do título da Argentina em 1986 na Copa do Mundo. Ele é o técnico do Libertá. O Vasco da Gama vai a campo com a seguinte formação. Fernando Braz é o goleiro com a número 1. Fagner, 23, na lateral direita. Os zagueiros são Dedé, número 3. E Renato Silva, número 14. Essa é a novidade do Vasco hoje. Aí o Renato reconquistando a posição de titular. Thiago Felter, número 2, completa a defesa. Eduardo Costa, 5. Newton, número 19. Felipe, número 6. Diego Souza com a 10, formando o quadrado do meio. No ataque, William Barbi, com a número 22. E Alexandro Alec Gol, com a camisa número 9. O técnico é o Cristóvão. Esse é o time escolhido pelo Cristóvão. Lembrando que o Juninho Pernambucano, o reizinho da colina, sequer viajou para esta partida em assunção tão importante pela Taça Libertadores da América. Apita o jogo que você está vendo aí. O Burrochaga é exatamente esse senhor Grisalho. É, Burrochaga, rapaz. Fez um gol de título de Copa do Mundo naquela seleção estrelada por Diego Armando Maradona. A gente tem que confirmar a arbitragem, embora estejamos com a imagem aí do banco de reservas. Eu sempre lembro nessas transmissões dos Jogos Fora do Brasil, né, que a geração da imagem é por conta da televisão paraguaia. Apita o jogo Henrique Osses do Chile, com o Carlos Astroza também do Chile, e o Juan Maturana completando o trio chileno. Aí os jogadores reservas do Vasco. Éder Luiz está no banco, Rodolfo está no banco, Rômulo está de volta, está no banco, Alain está no banco, está forte o banco do Vasco. Renato Ribeiro, ele está no estádio. Nicolás Leócio, estádio do Libertá em Assunção. Boa noite, Renato. Boa noite, Luiz. Eu vou vir rapidinho aqui, Cristóvão. Primeiro jogo longe de São Januário. Qual a receita para se jogar fora de casa na Libertadores, Cristóvão? Ah, a gente... É necessário a gente jogar de uma forma compacta, né, e ter uma boa saída, uma boa saída de contra-ataque. E com isso, do que a gente viu, a gente pode surpreender. Tomara que a gente consiga fazer isso, fazer bem. Obrigado, bom jogo, Luiz. Aí nós temos o Henrique Osses tomando as últimas providências para que a bola possa rolar numa noite muito agradável em Assunção. Choveu no começo do dia, depois saiu aquele sol forte, faz calor na capital paraguaia. O estádio é bem pequenininho, é bem acanhado. O Libertar é um time contemporâneo do futebol paraguaio, né? Nos últimos 14 campeonatos nacionais, foi campeão em sete e participa seguidamente pelo décimo ano da Taça Libertadores da América. Não preciso dizer que é o time do presidente da Comebol, Nicolás Leóz. Antigamente era Nicolás, né? Agora é Nicolás por conta dos outros países. Autoriza o árbitro. Bola rolando, está valendo. Começa pelo grupo cinco da Libertadores, terceira rodada. Libertar o líder contra o Vasco, que é o segundo colocado. Libertar com seis pontos, o Vasco com três. O jogo começa importantíssimo para as pretensões do Vasco na Taça Libertadores da América. Eu estou aqui com o Júnior e com o Leonardo Carciba e já já faço o primeiro contato com eles, porque tem o primeiro ataque aí do Libertar. Chegou o Dedé para fazer o corte. Olha a volta no meio ali, sobra com o Nunes. Mais atrás quem fica com ela é Cáceres. Tentou levantamento muito forte, vai saindo o Fernando Braz para fazer a defesa. Júnior, sua expectativa é este Vasco e Libertar. Lembrando que ontem, a vitória do Aliança Lima sobre o Nacional lá em Lima, deu um alento para esses dois times. Está mais fácil matematicamente a classificação. Eu disse isso para perguntar o seguinte para você. Dá para jogar normalmente, buscar a vitória e não ficar na defensiva? Boa noite, Júnior. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. O que dá, dá, Luiz. O mais importante de tudo é exatamente a forma como o Vasco vai jogar. É alçapão, é estádio pequeno, você vai ver que vai existir uma pressão por tudo que você falou. Não pode ficar somente se defendendo. Tem que ter a estratégia da jogada de contra-ataque, a jogada ofensiva, para poder usufruir exatamente também das qualidades dos jogadores que o Vasco tem em campo hoje. Infelizmente, hoje a gente não tem o Juninho. A gente viu fazer uma grande atuação no último domingo. Nós vimos os dois zagueiros do Vasco marcando cada um deles um dos dois atacantes. Esse é o Gamarra, que também é atacante de origem. Nesse time aí ele volta mais um pouquinho, quase um terceiro atacante, joga mais aberto pela direita. Aí vai chegando o Dedé, chegando também ali para fazer o corte, o Eduardo Costa. Bola fica com o Fagner. Tentou sair jogando lá com o William Barbi. Alexandre, ele apara de cabeça, toca mais atrás. Newton, ajeitou no meio para o Felipe, acabou desarmado. Cáceres, deixadinha de bola pelo meio. Recebeu o Nunes, abriu para o Menendez. Lá vai sobrar do lado esquerdo, quem aparece é o Thiago Feltri, o Vasco jogando todo de branco. Tentou cortar essa bola ali. O Renato não cortou legal não, mas de qualquer forma o Vasco arrumou o lateral que o Thiago Feltri se prepara para fazer a cobrança. Henrique Osses é um trio. Aí está o Burro Chagas, rapaz. Cabelo grisalho, é, o tempo passa para todo mundo. Fez parte daquele timaço da Argentina de 1986 e fez o gol do título, o terceiro. A Alemanha chegou, o jogo estava 2 a 0, a Alemanha empatou 2 a 2. E aí um passe do Maradona e o gol do Burro Chagas, o gol do título da Argentina. Felipe. Tentou a jogada no meio para o Diego Souza. Alexandre, virou na esquerda para o Thiago Feltri. Velocidade foi travada, na hora certinha, pelo Bonet. Vai lá o Thiago Feltri para fazer a cobrança. Diego fez o levantamento. Chegou para fazer o corte, o barreiro. Agora sobra com o Bonet do lado direito. Ainda sai jogando com o Gamarra. Aí o time do Libertac normalmente joga de camisa branca listrada. Hoje eles estão aí com o uniforme todo escuro. O Vasco recupera, mas a bola tocada. E o Diego Souza vai ficando lá com o goleiro Munhoz. Leonardo Gaciba, o trio é chileno, liderado pelo Henrique Osses. Boa noite, Gaciba. Boa noite, Luiz. É um árbitro de 37 anos que ano passado teve uma revolução na sua carreira. Com a saída de Pablo Pozo, que era o árbitro número um do Chile, ele acabou assumindo essas funções, foi acelerado no seu processo de maturidade. E ano passado foi o árbitro que mais apitou os jogos na Libertadores da América, foi à Copa América, fez o Mundial Interclubs. Então, quer dizer, é um árbitro recebendo oportunidades. E depois, durante o jogo, a gente fala mais alguns dados dele. O time do Libertac pela direita, para a dominada com o Aquino. Tabelinha jogou para o Nunes. O passe foi muito forte. A bola vai saindo pela linha de fundo em reposição de tiro de meta para o Fernando Pras. Olha, o grupo do Vasco é o grupo 5. A gente vai até botar a classificação agora para você, já com os dois pontos, um para cada um computado. O Libertac está indo a 7 com empate e o Vasco está indo a 4 com empate. Veja como foi importante o tropeço do Nacional ontem. Todo mundo achava que o Nacional ia ganhar do Aliança Lima. Então, em tese, ficou um pouco mais fácil. Mas eu repito, a conta do Vasco é ganhar 4 pontos nesse confronto com o Libertac e vencer o Aliança. Ele vai a 10 e garante uma das duas vagas, né, Júnior? É, exatamente isso, Luiz. Porque ele está jogando contra aquele que tem mais pontos, né? Se ele roubar 4 pontos em 6 de quem está na frente dele, automaticamente ele vai precisar somente de uma vitória. Ou contra o Aliança, né, para poder... E o Nacional, na rodada lá em Montevideo. É, que o Nacional, na verdade, Luiz, depois que nós vimos a atuação dele contra o próprio Vasco, que infelizmente, né, naquele dia o Vasco não estava bem, estava sem esse jogador aí, que era o Fagner, né, que estava suspenso, não pôde jogar. E naquele dia jogou Felipe e Juninho. E naquele dia parece que se enterrou essa possibilidade de os dois jogarem juntos. Uma coisa que eu acho que pode acontecer. Está jogando o Dedé. São os primeiros movimentos, o gramado está realmente um tapete. Dedé tentou trabalhar do lado direito para o Diego Souza. Briga, recupera a posse de bola, toca mais atrás. Se apresenta o Fagner. Aí o Alexandro acabou desarmado. O Luto ficou caído, já se levantou. Tiago Feltro domina pela esquerda. Trabalha mais atrás com o Felipe. Aí o Felipe adiantando, tentando para o Diego, devolveu para o Felipe, tentou o passe na ponta direita para o Bárbio. Ele vai na linha de fundo, cruzamento buscando o Alexandro, chegou o Newton, bateu para o gol, segurou o goleiro. O Newton veio meio comum, ele é muito surpresa, que é um papel decisivo dos volantes para o futebol, né. Tem que se apresentar mesmo. E o Vasco teve a primeira grande chance da partida. O cara chegou travado, né, Luiz? Para chutar, não chegou solto, né. Até porque estava livre, não tinha ninguém, né. E se você falou do papel do cabeça de área, do volante, é porque esse homem normalmente ele vem sem marcação. Veja de novo a jogada. O Bárbio vai na linha de fundo. E veja completamente sem marcação, como destacou o Júnior. O Alexandro e o Diego Souza levam os marcadores. e não pegou legal na bola, saiu meio mascado, né. O Brasil inteiro está ligado na taça Libertadores da América. Libertar e Vasco direto do Paraguai. Você ligado na Globo, curtindo a competição mais importante do futebol sul-americano. Aí a falta para o Libertar. Chegou o Menentes tocando de cabeça, a bola vai cair na direita com o Munhoz. O Munhoz tem o Bonete fazendo a infiltração. O Munhoz prefere jogar mais atrás no Gamarra. Gamarra tentou o cruzamento. A bola bateu no Thiago Feltri. O Juiz está parando o jogo e marcando uma irregularidade. Como todo mundo está olhando para o Bandeira, acho que ele marcou o toque que o Juiz está fazendo o gesto aí, ou até o impedimento. Mas pelo gesto do Henrique Osso, foi um toque, né. É, pelo que deu para ver, essa batida no Brasco é característica quando marca o toque, a questão da inflação do toque. Não me pareceu que o Bandeira tivesse marcado o impedimento. O Burrochaga não gostou da marcação. Sabe que uma vez eu fui tentar fazer uma entrevista com o Burrochaga? Essa história é boa, hein. No Hotel Nacional aqui no Rio, em São Conrado, que nem existe mais, né. O prédio existe, mas o hotel não. Aí cheguei o Burrochaga. Estou aqui escalado para tentar fazer uma entrevista. Eu não sou o Burrochaga. O Vasco recupera a posse de bola. Diego Souza tentou para o Bárbio. Aí um zagueiro chamado Brown chegou, falou, não, fica tranquilo, ele é assim mesmo. Aí o Felipe domina ali pela meia esquerda. Tentou a jogada no centro para o Diego Souza. Chegou o Benegas. Dedé, toca de cabeça. E o Vasco já dá uma demonstração, como o Júnior destacou no início. Dá para jogar pensando em vencer. Ele recebe o Gamarra. Sempre ocupando o lado direito. Faz a jogada de velocidade. Ele, o Thiago Feltri. Mas eu sei que o Burrochaga não quis saber de papo, não. Mas o cara podia dizer, eu não vou te atender. Mas eu não sou o Burrochaga. Fala sério, fez um gol na final da Copa do Mundo. A gente não sabe quem vai ser você, né? Será que ele era marrento? É, maestro. Aí a falta, quem se prepara para fazer a cobrança é o canhotinho Samudio, lateral esquerdo, que joga com a camisa número 10. Aí o Felipe, com a camisa 6, praçadeira de capitão. E aí também o Gamarra, os dois posicionados para a cobrança. Você vê aí o Sivelli, número 13. Também o Benegas, o zagueiro. E aí o Samudio. Partiu o Samudio, com o pé esquerdo. Ela vai passando por todo mundo. Sobe do lado esquerdo com o Sivelli. Entou o giro, tentou a batida. Ela foi sobre o gol, apenas o tiro de meta. Que favorece o Vasco. Globo, a gente se liga em você. Itaú Cardi. Com ele você tem o controle nas mãos. Luiz. Diga, Renato. Só pra esclarecer sobre o Juninho, o torcedor do Vasco. Ele não viajou, foi uma opção da comissão técnica. Que preferiu que ele ficasse no Brasil pra não sofrer um desgaste muito grande. O que causou surpresa, porque o normal seria o contrário. Poupá-lo no Carioca e não na Libertadores. É, domingo, você que não acompanhou, você de outros estados que não estava com o futebol carioca no fim de semana. O Juninho jogou, o Vasco venceu a Madureira por 3 a 0. E ele foi o grande destaque do jogo. Jogou até os 40 do segundo tempo e muito bem. Ele fez o segundo tempo, realmente, a altura do nível do Juninho, né, Luiz? E exatamente como disse o Renato, né? A prioridade do Vasco, na verdade, nesse primeiro semestre, não é a Libertadores? É lógico que você tem que preservar o Juninho na questão física, né? Revezando, às vezes, com o Felipe. Mas esse era um jogo importantíssimo, né, pro Vasco pontuar. Sivele recupera no passe errado do Dedé. Na ponta direita para Gamarra, jogada de velocidade. Foi muito forte. Fernando Pras saiu pra fazer a defesa. Olha, o grupo do Fluminense teve duas partidas entre elas. Evidentemente, o jogo do time brasileiro. O Fluminense venceu o Samora da Venezuela por 1 a 0. Foi dramático o gol do Zagueiro Anderson. E de virada, outro jogo dramático. O Boca ganhou do Arsenal de Sarandia. Um jogo entre argentinos, né? Não é um clássico. O Arsenal é um time pequeno do futebol argentino. Mas tem rivalidade. E aí o Boca virou e venceu. Já já eu mostro a classificação do grupo, como que ficou, né? O Fluminense segue o líder. E agora a chegada aí do Fagner. Em cima do Samúdio. Tá marcada a falta. Fica caído o Samúdio. O juiz não puniu o jogador do Vasco, não. E o Samúdio tá sentindo um problema ali à altura do joelho direito. Mas até que o replay me prove o contrário. Pra mim foi uma entrada legal, forte. Mas legal. Ainda mais pros padrões de Libertadores também. Vai se levantando ali aos pouquinhos o Samúdio. O Henrique Osses. Tá ali pertinho, como disse o Gaciba. É uma entrada forte, mas o Fagner vai na bola e vai decidido. Ele usou força desproporcional, Gaciba? Não, não. Não, de jeito nenhum. Isso aí nós vamos ver várias vezes durante a partida. Não tenha dúvida que entradas como essa serão corriqueiras. Foi uma eventualidade e aconteceu a lesão do jogador. Mais uma vez aí o burro Thiago, técnico argentino do Libertar. Tem cobrança lá na esquerda de lateral. O Vasco não marcou a falta, marcou só o lateral. E a reposição é pro Fernando Pras. Tiro de meta que favorece o Vasco. Então vamos dar uma olhada na classificação do grupo do Fluminense. Veja só. O grupo 4 tem o Fluminense então com 9 pontos. O Boca com a vitória de visitante sobre o Arsenal foi a 4. Está em segundo, o Arsenal tem 3 e o Samora tem apenas 1 ponto. É a situação do grupo do Fluminense depois dos resultados de hoje. O Fluminense agora joga contra o Samora no dia 29 deste mês, lá na Venezuela. Se ganhar esse jogo já estará classificado matematicamente. Mas a verdade é pros times com 9 pontos, né? Times com 100% de aproveitamento em 3 rodadas. Já dá pra começar a pensar em ser o melhor no geral, né? Aí o William Barbe. Diego Souza se manda, vai pra boca do goleza e é o Newton. O William Barbe tentou o drible, deu uma enrolada ali, perdeu um pouco o equilíbrio. E acabou tocando e saiu com bola e tudo pela linha do fundo. O William Barbe. O William Barbe que se conquistou a condição de titular aí, enquanto o Éder Luiz se recupera da contusão. Já está recuperado, já está treinando, está até no banco de reservas. Mas fisicamente ainda não está na ponta dos cascos. Eu lembro que daqui a pouco no show do intervalo, os melhores momentos. A vitória do Fluminense por 1x0 no Engenhão, bom público. Jogo de movimento, jogo de libertadores, um jeitão de libertadores, né? Zagueiro Anderson fez um gol a favor e salvou um, que seria o gol do empate do Samora nos últimos minutos. Felipe pro Fagner. William Barbe, de novo no Fagner. Protege bem, usa o corpo, está no chão, é falta sobre ele. O Juiz está mostrando o cartão, pareceu o Nunes, que estava acompanhando ele mesmo. Nunes punido com o cartão amarelo, é o primeiro cartão da partida, o Leonardo da Silva. Essa é uma característica do Osses, ele realmente não é um árbitro localista. É um árbitro que não vê cor de camiseta, local onde está habitando, e aplicou bem o cartão. Realmente estava vencido na jogada e como último recurso acabou agarrando por trás o cartão bem aplicado. É uma falta o Vasco ali pela direita. Já passamos de 13 minutos de bola rolando o primeiro tempo, vejo como é acanhado o Estádio Libertar, que é novinho, foi inaugurado em 2005. Mas pelo menos o campo é um tapete. Vai lá o Fagner pra cobrança. Dedé, Newton. Faz uma noite quente, uma noite gostosa, está tudo perfeito pra se jogar um bom jogo de futebol. Você vê ali o Dedé e o Osses chamando a atenção desse agarra-agarra. Aí vem cobrança do Fagner, levantamento, desvia, a bola vai passando. Sobrou pro Dedé, ele foi brigar pela aposta de bola, ficou reclamando que teria sido puxado o Dedé. Jogo que segue, o Libertar tenta emplacar uma saída com velocidade. Mas o Vasco já recupera a aposta de bola, Thiago Feltri. Diego Souza pro Feltri, cruzamento, Alexandro. Ele chega dominando. Tentou a devolução pro Feltri, deu certo. Thiago domina do lado esquerdo. Se movimentou ali o Felipe, ele faz o giro, fica marcado em cima pelo Bonet. E aí o toque do Renato Silva, bola volta no Feltri. O Cáceres chegou na dividida com o Feltri. Viu de uma cor só lateral, o Feltri ficou ali caído, com cara de quem teria sofrido a falta, né? Aí o Fagner. Então os primeiros 14 minutos, Libertadores da América 0x0. Milton. Trouxe pro pé esquerdo, mas de trivelinha, de pé direito, ele virou lá na esquerda pro Diego Souza. Domina o Diego Souza. Toca mais atrás pro Felipe. Aí o capitão do Vasco, vem o Felipe. Diego Souza se movimentou pela minha esquerda, Felipe fez o drible. Cáceres na marcação, tá no chão e o Juiz tá marcando a falta. O Cáceres em cima do Felipe. Cáceres é aquele número 18 ali que tava saindo da jogada. Enquanto você vê aí o Bonet chegando pra evitar a cobrança rápida. Mais uma vez a falta do Cáceres sobre o Felipe. E aí o lance do Dedé, olha, ele tá puxado pela camisa, é seguro pelo calção. Não é um pênalti assim. Porque o Juiz tá olhando pro contexto, né? Não tá necessariamente olhando pro Dedé e pro Bareiro. Mas tem uns puxões ali, Zinho. É, mas o que caracteriza, que talvez não tenha sido a interpretação do árbitro, foi o fato do Dedé. Quando dominou a bola na coxa, ela escapou do domínio dele. Nesse momento não houve a falta, quando o árbitro tá olhando a jogada. E vem cobrança de falta de novo agora pro Vasco. Fagner vira de lado, muda de lado, vai lá pra esquerda. Ele vai fazer o levantamento. Você vê a preocupação do goleiro Munhoz. Aí o Fagner. Esperar um pouquinho. Jogadores do Vasco tentam o melhor posicionamento. Newton, Dedé, Eduardo Costa. Vai o Fagner, fez o levantamento. Gol! O de Diego Souza pro Vasco. Diego Souza, número 10. O torcedor do Vasco presente em Assunção. Ligado na Globo em todo o Brasil, comemora. O Cristóvão também. Cobrança do Fagner. Essa bola é um perigo, basta um desvio. E o Diego fez com consciência. De novo, olha o Fagner, faz o levantamento. O Diego subiu e com muita categoria. Desviou atirando do goleiro Munhoz. Fazendo o Vasco o primeiro gol com 16 minutos. E aliás, colhendo o fruto, Júnior, de um domínio nesse princípio de partida, né? É, sem correr risco aqui atrás. O Vasco, na verdade, tomando, né? Com facilidade. Aí o Gabarra. Renato Silva acompanha a jogada. Decidido, joga a pelaria de fundo. Renato Silva, certamente, não só pela fase do Rodolfo, né? Que chegou e tal. E não conseguiu jogar no nível que se esperava dele. Mas o Renato Domingo também. A gente lembrou o jogo de um nível. Foi uma partida impecável pelo Campeonato Estadual. Aí vem a cobrança de escanteio. Você viu o Diego Souza, o autor do gol. Ele sempre volta nas bolas paradas contra o Vasco. Pela estatura, pela impulsão. Bom, fez um gol de cabeça, né? E aí vem a cobrança do escanteio. O desvio. Vai subindo o Dedé. E aí o Newton. Pé direito, joga essa bola na ponta pro William Barber. Agora, Júnior, fica sempre aquela... Normalmente, né? Uma característica do futebol, não só do brasileiro. O time jogando de visitante. Começa bem, tal, faz 1x0, recua. Como é que faz pra não ter isso, Júnior? Então, o ideal é você ter, Luiz, uma jogada de contra-ataque. Você pode até não fazer a marcação muito lá na frente. Mas quando você tiver a bola, você tem que preocupar o adversário. Com ou sem vantagem jogando fora de casa. Menendez levantando pro Civelli. Aí ele vai até a linha de fundo. Civelli, cruzamento. Chegou o Nunes. Acabam perdendo o Eduardo Costa, sai jogando. A esquerda, tenta a arrancada. Samudio fez o cruzamento. Apareceu pra fazer o corte o Eduardo Costa. Que perigo essa bola. Mas o Felipe tranquiliza lá atrás. Jogando com o Renato Silva. Vai sair jogando aí o bareiro. Esse é o Benegas. Trocando passes o time do Libertar. 19 do primeiro tempo. 1 para o Vasco. Gol do Diego Souza. 0 para o Libertar. Vem, vem. Bonetti. Tentou o passe em profundidade buscando o Nunes. Ele vai na dividida. Aí também o Gamarra e o Nunes. Eduardo Costa. Olha, o domínio do Vasco vai se traduzindo a alguns números. Esse aqui chama a atenção. Por isso a gente vai botar aí pra você, olha. Passes errados. O Vasco tá ganhando com esse gol aí do Diego Souza. Só um errado do Vasco na partida. O Vasco acertou 50 passes. Esse errou um, o Libertar acertou 35, errou 9. Olha a proporção. E o Vasco chegando a 60% de posse de bola. E o Diego Souza comemorando com o Cristóvão. Mandando beijinho pra câmera. Ah, foi pra mulher, evidentemente. Mandou um te amo ali. Certamente em casa, torcendo pro Maridão. Lateral pro Vasco, ali do lado esquerdo. A gente viu no replay, Luiz, exatamente que ele cabeceia com a nuca, né? Que é uma cabeçada intencional dele. Não é um... foi sem querer, não. Chute de fora do Newton. O goleiro defendeu e o Samudo tirou dali. O Libertar não consegue sair das cordas. Núñez. Eduardo Costa fez a falta. É, é um antijogo clássico. Não importa a intensidade da falta, né, Gaciba? É, na súmula vai por interceptar a formação de ataque da equipe adversária. Assim mesmo? É, exatamente. Interceptar a formação de ataque? É, exatamente. Linguagem da verdade é rebuscada, né? É, mas essa é aquela... é exatamente aquela falta, né? Pra matar o contra-ataque, né? Opa, melhorou, agora ficou mais, 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 mais. E o Arnaldo ainda diz que a regra é clara, aí. O Alexandre tocou pro Newton, mesmo pressionado, o Newton que chuta muito forte, né? Apareceu no futebol fazendo um gol de meio do campo no jogo pelo Corinthians contra o Santos. Cáceres tentando na esquerda. Chega Samudio. Aí ele fez o cruzamento, vai fechado demais. E o Fernando Prassoberano pra fazer a defesa. Globo, a gente se liga em você. Johnson e Johnson, linha de shampoos com PH balanceado. Aí o Thiago Feltri. Diego Souza. Newton, vira o jogo lá na direita, agora buscando o Fagner. Aí domina o Fagner. Chegou pro Vasco, teve uma contusão séria, mas também depois que voltou da contusão, passou a jogar no nível muito alto e assim vem se mantendo o Fagner. Felipe, Newton, aí dominando o jogo Vasco. Aí vencendo, vai tendo a bola. Aí jogando com desenvoltura. Tá aí o Diego Souza. Mais uma vez o Newton. Eduardo Costa pro Dedé. Por enquanto não precisa virar atacante, Dedé. Dá pra jogar de zagueiro. E muito, como sempre, por sinal, né? Aí o Fagner. William Barbil. Mais uma vez o Fagner. Ele faz o levantamento lá na ponta direita. Velocidade. Diego Souza. Dominou. Ganhou. Mais atrás pro Felipe. Tem condição de fazer o segundo. Escapou do Felipe. Vai jogando no contra-ataque o time do Libertar. Aí o Gamarra. Thiago Feltri vem na marcação. Fez o corte bem o Gamarra. Entrega na esquerda ali pro Cáceres. Mais à frente pro Samúdio. Samúdio tentou pro Nunes. Domina. Protege com a marcação do Dedé. Fica de frente pro Dedé. É o Nunes. O Dedé na marcação. Dá um chutão. Agora explode ali no alambrado. E o Nunes fica, caiu. Henrique Oski usa o apito amarelo. Acho que ele tá combinando com a camisa. Deve ter um apito também na cor das outras camisas que ele leva. Tá elegante. O Osses. Só amarelo. Aliás, a vitragem não é rebuscada só na fala, não. Os caras chegam sempre de paletó. Até pode tá 90 graus. Os caras tão suando e tão lá. Paletó, gravata e tudo mais. Sempre odia isso. Ali na esquerda se prepara pra fazer a cobrança de lateral o Samúdio. Arremessando pro Nunes. Mais uma vez o Dedé. De novo na esquerda o arremesso que vai ser cobrado pelo Samúdio. Botando mais à frente no Sivere. Devolveu no Samúdio. Tentou o cruzamento de pé esquerdo. Chegou pra fazer o corte o Felipe. Pé direito não é muito amigo do Felipe não, né? Até o chute fica bem estranho. É que ele é tão habilidoso com a esquerda que aí a diferença grita. A esquerda roubou toda a habilidade, Luiz. Da perninha direita. Vai lá pra fazer a cobrança do lateral o Samúdio. Esse é o Sivelli. Chega o Fagner. De bico, tira. Tentou a jogada pro Barbe. Ele não alcança. Lateral mais uma vez que favorece o Libertar. Amanhã, depois do Big Brother Brasil, vamos conhecer a divertida história da culpada de BH em As Brasileiras. Mais uma vez o lateral ir pro Samúdio. O Libertar não é um time popular em Assunção. Embora seja o maior vencedor dos últimos 15 anos do futebol paraguaio, né? Mas os times grandes de Assunção são o Olímpia, que por acaso amanhã joga no Brasil contra o Flamengo, no Engenhão, né? Também tá na Libertadores. E o Serro Portenho, que esse ano não conseguiu vaga na Libertadores da América. O time paraguaio é o Nacional. Roubada do Felipe. Tentou a bola pro Barbe. Foi na dividida. Ele e o Samúdio. Melhor pro Samúdio. Toca do lado direito com o Bonete. O Barbe correu errado, Luiz. O Felipe chamou pra ele entrar entre o quarto zagueiro e o lateral. Ele foi pras costas do lateral. Por isso que a bola não chegou. Mais uma vez aí o Bonete. Levando o camisa 11. É o lateral direito. Levantou buscando o Menendez. Mais uma vez a zaga do Vasco com o Dedé. Aí o Bareiro. Nery Bareiro tocando a bola no meio. Chega pra fazer o domínio o Cáceres. De novo no Bareiro. Cáceres esteve na última Copa do Mundo. Tá sempre sendo convocado pra seleção paraguena. Houve um outro Cáceres há uns 10 anos. Naquele time que tinha o outro Gamarra. Então esse é mais novo. Mas também é da seleção. Bonete. Tentou a bola em profundidade. Quem vai chegando pra fazer o domínio é o Gamarra. Gamarra tem o Nunes mais atrás. Tem o Menendez. Ele fez o levantamento. O Civelli fecha do outro lado. Aí o Argentino. Um dos argentinos do time do Libertar. Jogou pro Cáceres. Clareou pro pé direito. Não dá pra chutar. Tentou virar na direita. Vai Gamarra. Domina. Fez o cruzamento. Essa bola em viajada é perigosa. Mas o Fernando Pras tá atento. Tranquilo pra fazer a defesa. E logo depois do futebol tem as notícias do Jornal da Globo. E dentro do Jornal da Globo, a Fernanda Gentil apresenta o placar da rodada. Renato Ribeiro. Conversando hoje, Luiz, no hotel do Vasco com o Felipe, ele disse que por incrível que pareça, acha mais fácil jogar fora de casa na Libertadores. Porque o time adversário, ele é obrigado a sair mais pro jogo. E quando o Vasco joga em São Januário, ele percebeu isso no Nacional, e feita uma retranca, um time baseado no contra-ataque, fica muito mais difícil. Lateral que favorece o Libertar, ali pela direita, vai chegando o Bonetti pra fazer a cobrança. No meio é Gamarra quem fica com ela. Tentou a jogada mais à frente, vai lá o Menendez. É o outro argentino, são três argentinos, né? O Aquino que tá aparecendo pouco, esse camisa 16, tá aqui embaixo do vídeo. E os dois loirinhos, o Civello e o Menendez. Roubada do Alexandre, vem o time do Vasco, aí tem cinco marcando o Alexandre. Vamos ver o que ele vai fazer. Contou o calcanhar ali pro Newton. Newton ajeita pro Felipe. Felipe tocando pro Eduardo Costa. Este trabalha com o Fagner. Chegamos a 27 minutos do primeiro tempo, já já tem show do intervalo. Melhores momentos da vitória do Fluminense. Sobre o Samora da Venezuela por 1 a 0. Logo no Engenhão, gol do zagueiro Anderson. Aí você vê o Eduardo Costa. William Barbe. Hoje também é uma noite de que tem um jogador caído. Diego Souza. Diego Souza. Tá tentando conversar com o juiz ali. Ele disse que foi atingido daquela forma ali, né? Ele fez um gesto com as duas mãos, assim. E por isso o William Barbe jogou a bola pra lateral, né? Pra que houvesse o atendimento ao Diego Souza. É a Taça Libertadores da América pra você. Esse é o autor do gol do Vasco da Gamba que vai vencendo por 1 a 0. Você também curtindo em alta definição. Em HD. As transmissões do futebol na Globo sempre em alta definição. Você que ainda não tem, faz sim. Esses monitores de LCD. Uma anteninha que custa baratinho. Você bota lá o sinal. Já tiver sinal disponível na sua cidade. Você vai ter a recepção em HD das produções todas. O que a Globo faz em HD, como nossas novelas. O futebol. Entre outras produções. Aí você vê o Nunes. Vai até a linha de fundo. Fez o cruzamento. A bola desviada pelo Feltri. Vai saindo em escanteio. O que favorece o time do Libertar. Por sinal, o Libertar está procurando a primeira finalização. Quer ver só o número de finalizações? Até aqui no jogo. Como os números estão retratando a superioridade do Vasco. O Vasco vai vencendo por 1 a 0. Finalizou três vezes. E o Libertar não conseguiu chutar uma ainda no gol do Vasco. Das três, duas foram do Newton. E a terceira foi a cabeçada do Diego Souza. Vem Cobrança Dias Canteio. Para o time do Libertar. Levantamento. Que perigo é essa bola. Fernando Pras mandou um tá maluco para o assistente agora aqui. Na captação do áudio, deu para a gente perceber. Bom, eu estou com os donos aqui. Fica mais fácil. Não sei se você em casa conseguiu ouvir, né? Recona com o Razão. Aí você vê o Menendez tentando se posicionar. Marcado pelo Renato Silva. Quem subiu para fazer o corte foi o Dedé. Soberano, livre. Ele toca no Thiago. Thiago Feltri protege do lado esquerdo. Tenta sair do contra-ataque para o time do Vasco. É o que disse o Júnior, né? Se esperar um pouquinho, tem que ter jogadas armadas de contra-ataque. Thiago Feltri. Thiago Feltri. Globo. A gente se liga em você. Skol, a cerveja com Boteca Habilidade. E nesta semana começa o Mundial de Fórmula 1. De sexta para sábado e sábado para domingo. Três da madrugada pelo horário de Brasília. O grande prêmio da Austrália. Abrindo a temporada de Fórmula 1. Felipe Massi e Bruno Senna são os brasileiros. E olha, há 39 anos a Fórmula 1 não começava sem pelo menos um piloto italiano acontecer esse ano. Você vai curtindo a Globo de sexta para sábado. Logo depois do corujão do esporte que vai estar ao vivo. Coladinho no programa do Jô. Com o Antônio Pisoni. Pinoto de Stockard. Já foi piloto de Fórmula 1. Ih, rapaz, que jogada agora do Gamarra. Tocou na direita. Chegou para fazer o corte do Renato. O corujão do esporte com o Antônio Pisoni. Com o repórter Edson Viana. Com o Donizete Pantera. E claro, a apresentação do Flávio Canto. E na sequência, Galvão Bueno, Reginaldo, Luciano Gurti. E a transmissão do treino que define as posições para a primeira prova do Mundial de Fórmula 1. O grande prêmio da Austrália. Luiz, o Gamarra é o jogador, o atacante, né? É, paraguaio que precisa ter uma atenção maior. É um jogador que parece aqueles pontas-direitas antigos. Baixinho, rápido, habilidoso. E ele acabou de demonstrar isso nesse drible que ele deu no Eduardo Costa, aquilo pelo lado direto. Benegas, esse é o Samúdio. Aí você está vendo o Cáceres. Na esquerda, Sivele. É habilidoso argentino. Trabalhou com o compatriota dele, o Menendez, que é um outro argentino. Trouxe para o pé direito, bateu para o gol. O jogo à direita do Fernando Praz. Vamos à participação dos internautas, mandando os seus vídeos. Vamos lá. Júnior, quem é o melhor jogador do Vasco? Dedé ou Juninho? Eu estou aqui torcendo para o Vascão e eu estou aqui esperando o jogo do Mengão. Vasco! Os conterrâneos do Maestro. Grande, o Alfranca Bebeiro. É ali pertinho de João Pessoa. Tem um camarãozinho da hora, viu, Júnior? Ficou muito legal ali, né? E na passagem ali a gente teve uma plugada erradinha ali, mas mostrou a nossa posição de trabalho aqui. Fala aí, Júnior. Não, o mais legal é o seguinte, né, Luiz? Porque você sabe que as torcidas do Vasco e do Flamengo, né? Naquela região, não somente ali de João Pessoa, mas também todo no Nordeste, né? São aquelas que dominam, na verdade. E a garotada está toda por dentro. Vem de novo. O Gamarra. O Lembar tentou um toquezinho para ele mesmo. Ele já estava olhando para os companheiros. A bola chegou e não conseguiu tocar nela. O Gamarra fica com a posse de bola. 32 minutos. Tentou a jogada na direita. Bonete foi no fundo. Cruzamento. Menendez. Ele, o Dedé e o Renato Silva chegam rasgando. Alexandro. Alexandro que no último jogo da Libertadores errou dois pênaltis, mas saiu aplaudido pela torcida. Diz até ele. Eu não esperava, sinceramente. O Silvio do Vasco tem reações espetaculares ao longo dessa história. E essa foi mais uma delas. Mais uma delas. Aplaudindo o jogador mesmo ele perdendo os dois pênaltis. Aí houve um terceiro. Quem bateu foi o Juminho. Nunes levou para a esquerda o Nunes. Globo, a gente se liga em você. Vivo, planos ilimitados com a maior cobertura do Brasil. Mais uma vez aí a jogada do Nunes. E amanhã, logo depois de fina estampa, tem prova do líder agitando a reta final do Big Brother. Valdeiro Brasil. Vai sair jogando o Cáceres. Trabalhou do lado esquerdo ali. Jogou essa bola para o Samúdio. Samúdio adianta. Nunes. Agora sim o Cáceres. Aí o Aquino. Está pegando pouco na bola o argentino Aquino. Trabalha mais atrás. Quem recebe é Nery Mareiro. A direita Bonet. O Vasco vai marcando, não permitindo que o Libertar tenha liberdade. O Libertar tenha libertar para fazer a sua jogada. Mas essa é a diferença, Luiz. O Vasco tem, inclusive, né? Nos últimos cinco, seis minutos, não. Mas até os vinte e sete minutos, mais ou menos, o Vasco teve mais liberdade do que o próprio Libertar. Não somente da marcação, né? Quando o Libertar entra no campo do Vasco, a marcação é mais agressiva. E lá tem um pouco mais de facilidade. Olha o Sivelli. Tentou a bola para o Samúdio. Eduardo Costa acompanhou. Conseguiu evitar o escanteio. Aí joga na direita. Fagner. Ele tentou arrumar o tiro de meta. Falei uma olhadinha ali, meio de rabo de olho. Dei a impressão que ele ficou na dúvida se a bola teria resvalado nele ou não, né? Mas o Juiz marcou o tiro de meta que favorece o Vasco da Gama. O jogo está acontecendo em Assunção. Está aí o Filipe, o capitão do Vasco. Assunção é a capital do Paraguai. Tem 750 mil habitantes na cidade de Assunção. Esse é o Eduardo Costa. Eduardo Costa olha para o banco e deve falar, Ih, rapaz, o Romulo está voltando. O Alain também. O Guardão, os dois estão no banco. Os dois se recuperando de contusões. O país vizinho, o Paraguai, tem 7 milhões e 400 mil habitantes. Vai, Alexandre, vai, Alexandre. Aquilo. Tentou a jogada com o Gamarra. Gamarra perdeu. Alexandre recupera. Saiu jogando com o Thiago Feltri. Felipe joga mais atrás no Eduardo Costa. Diego Souza, Felipe, Alexandre. Diego Souza. O Torque deixou a bola um pouquinho mais atrás, mas o Diego consertou. Entregou para o Newton. Newton tentou para o Alexandre. Mas de cabeça era para o Barbie e não foi legal. Não, o Newton tentou o Barbie e terminou acertando o Alexandre. A ideia dele era porque o Barbie estava livre de marcação aqui nesse lado direito da defesa do Libertado. Essa também é uma noite. Você está vendo aí o Cristóvão, técnico do Vasco. 52 anos. Esse paiano de Salvador assumiu. Era assistente, né? O auxiliar do Ricardo Gomes. Está se recuperando do acidente vascular cerebral. E vem conduzindo o Vasco sempre com muita inteligência, né? Principalmente nas posições, nas crises, discussão de quem vai jogar, de quem não vai jogar. Aí você vê o Samudio do lado esquerdo. Essa é uma noite também de Copa do Brasil. Daqui a pouco no show do intervalo, por exemplo, os melhores momentos de 13 e Botafogo. O jogo está 0x0. O jogo está acontecendo. O 13 é de Campina Grande. Mas o jogo está de um amigão de Campina Grande. Não está em condições. Está passando lá por obras. O jogo está acontecendo. Um almeidão em João Pessoa, a capital paraibana. Aí o Gamarra. Ele fez o levantamento. Lá na esquerda fechava o Sivelli. Chegou o Fagner e botou para escanteio. Hoje nós já tivemos o São Paulo goleando o Independiente do Pará por 4x0. Com quatro gols do Luiz Fabiano. É. Esse é candidato a garoto do placar hoje, né? Com quatro gols, né, Luiz? Se fosse no final de semana. Ah, ia pedir música no Fantástico, né? Olha lá o Samud para fazer a cobrança do escanteio. E vem levantamento. Diego Souza, sempre ele na primeira trave. Subiu, decidiu. Foi para a jogada. Botou de cabeça mais à frente. Thiago Feltro, que fica ali para a saída de velocidade, né? Não só pelo fato de ser menor. Olha o cruzamento. Para a boca do Globo. Ela vai chegar. Dominou o Sivelli. Para quem vem de trás. Mais isolou o Gamarra. Leva as mãos no rosto porque teve a melhor oportunidade para o Libertar na partida. Burro Tiago. Tem que refrescar a garganta. Deve ter dado um grito, né? Luiz. Diga, Renato Ribeiro. Olha, o estádio aqui é pequeno, alcanhado. Essa bola foi parar na rua, viu? Deu para ver aqui. Foi bem longe mesmo. Caiu aqui no vizinho, aqui do lado. Bem longe. Mas, Renato, a impressão que a gente tem é que o gramado está em ótimas condições, né? Não, perfeito. Ótimo. Inclusive o time treina aqui. Isso que é impressionante. O time treina aqui. E ainda assim, o estádio está perfeito. Ótimas condições. Um tapete. Não deixou o Vasco fazer o reconhecimento. Só de tênis. E aí o Vasco disse que semana que vem também não tem reconhecimento em São Januário. Para quê, né? Deixa o treino também, véspera. O jogo de noite vai ser leve, né? Vai estragar o campo, né? Esse chute aí do Gamarra foi a terceira finalização do Libertar. Os números começam a ficar agora mais próximos, né? 3 a 3 nas finalizações. Pós-te-bola o Vasco chegou a ter 60% até os 20 minutos, quando vencia por 1 a 0. Agora já temos um equilíbrio, ó. Meio a meio, ou seja, temos uma subida de produção do Libertar. É a marcação, Luiz. Você viu agora, né? A saída de bola do Vasco, eles já adiantaram um pouco a marcação. Antes estavam esperando no seu campo, sem dar liberdade para os jogadores do Vasco agora pensarem um pouco mais. Aquelas viradas de jogo que o Newton e o próprio Eduardo Costa fizeram no início já não estão acontecendo. Aí o Samúdio. Vai para cima da marcação do Fagner. Samúdio. O Fagner fechou bem o fundo, ele traz para o pé direito, levantou, buscando linhas, desarmados. E o Eduardo Costa tira dali o Newton. Mais uma vez o Samúdio. Prepara do lado esquerdo. Núñez. Núñez. O Fagner perseguiu, tocou, a bola ficou no Cáceres e vai saindo pela linha do fundo. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen. Tecnologia ACC. Já existe no Volkswagen. O Juiz matou escanteio, pós-te bola para o Libertar e não tirou de meta. E tomou a descompostura do Dedesco e não entendeu direito do Dedetinho para dizer que ficou tudo por isso mesmo. Ainda bem. Aí vem o Combrança Dias Canteio, levantamento na primeira trave. Vamos ver se o Vasco consegue botar a velocidade nessa saída do Felto e para o Bárbio. O Bárbio com o Samúdio. O Samúdio dá um chutão lá para o ataque. Renato Silva resvalou essa bola de cabeça e o Praça esforça. Olha o que ele vai fazer. Cuidado aí, Fernando Praça. Domingo ele quis driblar, perdeu a bola para o atacante do Badureira, quase saiu o gol. É uma jogada muito parecida com essa, por sinal. Aí o Cáceres. Traz para o pé direito, fez o levantamento. Olha o Sivelli. Subiu, tocou de cabeça, para trás. Quem chega? É o Renato Silva, sai jogando. Na esquerda, Newton. Aí dá um chutão lá para o ataque. Pois é, quando o time recua, o Vasco jogou metade desse primeiro tempo com um jeitão de time grande, de Vasco, né? Pós-te-bola, tocando. Aí começa a esperar, só vira chutão. Aí você não ganha rebote, você não tem troca de passes. O adversário passa a jogar na tua intermediária, joga no seu erro. Aí começa a complicar, Luiz. A impressão é que os jogadores do Vasco é que vão fazer a atroscopia amanhã. Tem que estar nervoso, mas é o Júnior. Tudo para jogar aquele futebol em alto nível. Tudo pelo esporte, Luiz. Tudo pelo esporte, é. Mas é, o Júnior está um atleta, né? Mesmo depois de tantos anos que saiu do alto nível. Eu sou um sub-60. Vamos lá, vai. Felipe, virando o jogo na esquerda agora para o Thiago Feltri. Ele domina. Leva para o pé esquerdo. Trabalhou com o Barbil. Barbil devolve mal. A bola volta no William Barbil. Newton. Felipe. Aí o Vasco trocando o passe com a bola. É assim que é legal. De novo no Newton. Devolveu para o Felipe. Felipe arrumou na esquerda para o William Barbil. William Barbil. Bonete chutou a bola, bateu nele e foi pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola. Abra a felicidade e colecione. 11 anos depois, o Vasco está de volta à Taça Libertadores da América. Sempre legal, né? Fernanda, sua oitava participação em Libertadores. O Vasco foi campeão em 98 e hoje completa 64 anos do primeiro título sul-americano que foi disputado. Não se chamava Libertadores. E foi vencido pelo Vasco. O torneio que terminou na última partida com o Vasco e o River Plate. No Chile, o jogo empatou. O Vasco foi o campeão. Esse título já foi reconhecido pela Comebol como título sul-americano. Mas o Vasco reivindicou que vá uma plaquinha para a Taça Libertadores. A Taça mesmo, a Libertadores, o troféu. Aí não sei como a Comebol vai reagir. Já botou lá no site, reconhece o título e tudo. Mas a plaquinha, porque a Taça Libertadores é uma competição que surgiu muitos anos depois. Também em nível sul-americano. Mas o Vasco tem esse título reconhecido, o primeiro campeão sul-americano. Luiz. Já há muitos anos. Inclusive, quando nós tínhamos a Supercopa da Libertadores, só de campeões sul-americanos, o Vasco participava. Diga, Renatinho. Houve uma reunião da diretoria do Vasco, com o Nicos Leoz, presidente da Comebol. E isso vai passar para o comitê executivo da entidade para analisar esse caso aí, para botar o título do Vasco de 48 na plaquinha. Felipe, William Bárbio, Alexandre pedindo, tentou para o Alexandre. Chegou bem, Benegas fez o corte, saiu jogando, Cáceres. Cáceres bota mais à frente, o Bárbio volta para ajudar. Esse é um dos motivos pelos quais o Bárbio ganhou a condição de titular, né? Com a ausência do Éder Luiz, que está até no banco. Ele volta, ele se desdobra na marcação. É, hoje a parte defensiva dele, tática dele, Luiz, está legal. Mas ele também contribui na parte ofensiva, que não está saindo legal. A bola está batendo nele e saindo para tiro de meta, né? Bola em profundidade. Aí você vê o Newton, cruzou para o Alexandre. A bola passou, chegou para fazer o corte bonete. Mais uma jogada de velocidade do ataque do Vasco. Essa bola passou ali na cara do gol. Uma jogada no cruzamento do Diego Souza. É que ele fez um cruzamento, Luiz, mas talvez por isso o Bárbio não acompanhou. Ele fez um cruzamento que ele estava de costas para o gol do Libertar. E fez um cruzamento rápido, a bola passou na frente do goleiro. E o escanteio que o próprio Diego Souza se prepara para fazer a cobrança. Já chegamos a 44, já já tem show do intervalo. Olha o Felipe, fez o drible, o Felipe, bonita jogada. Cantinho que durante muitos anos ele frequentou como lateral, conhece bem aquele pedaço ali. Aí o Thiago Feltri. Toca mais atrás. Eduardo Costa. Diego Souza girou, o Alexandre pedindo. Felipe se posiciona. Thiago Feltri também. Mais uma vez no Felipe. Felipe faz o drible, leva bem a jogada. Olha o Feltri livre. Ele trulou para o Feltri. Quando ele foi tocar o Feltri, ele deu um passo para trás para se posicionar para arrancar. Daí perdeu o tempo da jogada. Ou para fugir do impedimento, eu não sei. Só que a jogada já estava desenhada, né Luiz? Diego Souza, Felipe. Mais uma vez no Thiago Feltri. Vai para cima da marcação o Feltri. Ganhou do Bonete, foi no fundo. Bonete toca, a bola vai pela linha de fundo aí do escanteio. Volta a apresentar um volume ofensivo. Vasco até aposta de bola. Nós estamos no último minuto do primeiro tempo. Diego Souza fez o gol do Vasco. E ele vai lá para fazer a cobrança do escanteio. Já já tem o show do intervalo para você. Melhores momentos da vitória do Fluminense com o nosso Léo Batista. O Fluminense ganhou do Samura da Venezuela. Jogadores do Vasco reclamam do posicionamento daqueles dois jogadores ali do Libertar. Mas de qualquer forma o escanteio foi cobrado. Diego Souza. Levou bem a marcação. Ganhou essa jogada do Aquino. Aí o Diego Souza acabou perdendo. Mas o Júlio acho que vai terminar. É isso que acontece. Ele apita. Jogadores do Libertar levantaram, botaram a mão na cabeça. Foram reclamar. Era um contra-ataque. De qualquer forma ele apitou o fim do primeiro tempo. Você está vendo mais uma vez aí os jogadores do Libertar reclamando. Não sei se necessariamente ele tem interrompido uma saída de contra-ataque ou por um outro motivo. O Renato Ribeiro está chamando. Fala com o Cristóvão rapidamente. Já agradou o primeiro tempo? É, fizemos boas coisas no primeiro tempo. Agora em muitos momentos tivemos um pouco precipitados. Principalmente no momento de posse de bola. Quando a gente tinha a bola. A marcação está boa. Claro que o adversário é perigoso. Tem os jogadores rápidos. Mas o mais importante é que a equipe continue organizada. E quando a gente tem a bola, consiga manter a posse de bola. Obrigado, Vasco sem mudanças e o Libertar também sem mudanças, Luiz. Ok, Renato Ribeiro. Noite gostosa em Assunção. Faz calor. O estádio Nicolás Leóz do Libertar. Capacidade para 10 mil pessoas. É bem acanhado, mas é bem cuidadinho. Estádio novo, né? 2005 ele foi inaugurado. E o gramado em perfeitas condições. E o Diego Souza pedindo para o time tocar a bola. Seria aquele jeito de tocar a bola para o Eduardo Costa. Eu estava, inclusive, Luiz, dando uma olhada aqui no banco do Cristóvão. É um banco que tem diversas alternativas, né? Pelo menos dois titulares, né? O Romulo e o Éder Luiz. Esses daí, quando estiverem com a forma física, serão titulares. Autoriza Henrique Osses do Chile. Bola rolando. Está valendo. Em Assunção, a capital do Paraguai. Libertar e Vasco, grupo 5 da Libertadores, terceira rodada. Vasco 1 a 0. Gol do Diego Souza. Vai o Eduardo Costa. Faz o giro, fica marcado pelo Gamarra. Entrega a redondinha para o Felipe. Que, por sua vez, joga na direita para o Fagner. Os primeiros movimentos do segundo tempo. Veja o levantamento lá na ponta direita. E agora o Newton tentou a arrancada. Está reclamando. Ih, rapaz, enquadrou o Samúdio. O Newton não se conforma com a reação do juiz. Porque ele não entendeu que não houve nada nesse lance. Ele não marcou falta, não. Foi braço para lá, braço para cá. Mas, a princípio, não deu a impressão de o Newton ter qualquer tipo de sangramento, de ferimento ali na boca. Tiago Feltri. Eduardo Costa. Vasco vencendo por 1 a 0. Essa vitória é importantíssima. O Vasco vai a 6 pontos. Joga em casa na próxima quarta-feira contra esse mesmo Libertad. Torcedor do Vasco. Tem a obrigação de lotar a colina histórica, hein? Foi uma partida, pouco mais de 11 mil pessoas. Bom, público de razoável para bom, mas é jogo para lotar São Januário, né? Diego Souza. Tocou para o Newton. Ele chuta forte. Aí o Newton. Caprichou. Jogou sobre o gol. Apenas o tiro de meta. Que favorece o time do Libertad. Aí aquela jogada do Samud. Ah, o Samud, depois que teve braço para lá, braço para cá, o Samud pega a mão e empurra o rosto do Newton. É, na verdade, a falta existiu, né? E fora da jogada. O braço impede a passagem do Newton. A falta que não foi percebida pela arbitragem. Uma dura dessa aí. Eu saio correndo, morro de medo. Você tá louco. Você viu como ele ficou bravo? Sai, sai de trás. Sai de trás, sai de trás. Essa é a voz do Cristóvão, pedindo para o time sair de trás. Isso já vinha acontecendo, inclusive, também, Luiz, no primeiro tempo, né? Que ele fica chamando o Dedé para empurrar a defesa. Empurra a defesa. Sai lá de trás. Para que não exista o espaço, quando o adversário pegar essa bola, entre a defesa e o meio campo, para os adversários não trabalharem e virem com a bola dominada. Nunes recebeu, tentou um giro, a bola explodiu no Dedé e foi pela linha de fundo. Aí, mais uma vez, o Muiz. Aí, você viu o Menendez se posicionando. E o escanteio favorece o time do Libertar. E vem cobrança. Gamarra fez o levantamento, a bola passou, vai sobrar com o Benegas. Ele bateu para o gol. Acabou explodindo no Renato Silva. Lateral favorecendo o time paraguaio lá pela direita. Tem pressa na cobrança o Bonet. Se movimenta o Gamarra. Recebe, toca mais à frente. Tentou fazer o giro. Quem chega para fazer o corte é o Feltre. Bola com o Bonet. Recebe do lado direito. Joga no Nunes. Nunes para o Cáceres. Mais uma vez o Thiago Feltre. Aí sai jogando com o Barbi. Vamos ver se o Barbi consegue encaixar uma jogada ofensiva agora. Aí vem o William Barbi. Foi desarmado. E a lateral para o Vasco ali pela esquerda. Claro que o Vasco não tem nenhuma pressa para fazer a cobrança do lateral. Essa vitória é muito, mas muito importante. Está jogando contra o líder do grupo que tem duas vitórias em duas partidas. Está igualando a campanha do Libertar. O Vasco que vai receber o Libertar na próxima rodada em casa. Pode virar líder, chegar a nove pontos e encaminhar a classificação em caso de vitória na próxima quarta. Lembrando que ontem o Internacional goleou o Strongest da Bolívia. Jogo do grupo 1, né? Jogo do Santos. O Santos joga amanhã contra o Juan Aurich do Peru. Hoje nós tivemos o Fluminense ganhando do Samora por 1 a 0. O Corinthians está jogando contra o Cruz Azul e no México está empatando em 0 a 0. Amanhã além do jogo do Santos contra o Juan Aurich. Nós temos o Flamengo que vai receber o Olímpia também do Paraguai, né? É o time mais popular talvez do futebol paraguai. Jogando no Rio e no Engenharam contra o Flamengo amanhã pela Libertadores. Fagner reclamando de falta. O juiz entendeu que não houve nada. Samúdio. Cristóvão gritando para o posicionamento do Fagner. Chegou bem o Dedé, fez o corte. Eduardo Costa, Fagner, passa errado. Recupera o Samúdio. Sai jogando, vem pela diagonal. Felipe interceptou, ganhou. A bola espirra, fica com o Diego Souza. Toca na esquerda para o William Barbi. Aí domina o William Barbi. Rolou mais atrás no Thiago Feltri. Felipe, de novo no Feltri. Feltri para o Diego Souza. Foi atingido pelo Barreiro. É uma falta por trás. O juiz marcou a falta. O Vasco até levou vantagem. Mas o juiz marcou e não vai mostrar cartão não, pelo jeito. Esse é o outro lado da moeda, né, Luiz? É a questão da... Como se vai permitindo contatos, faltas. E aí o jogo acaba aquecendo. Esse é o caso. Essa é uma entrada por trás. Depois que a bola já tinha saído, sem sombra de dúvidas, faltou a aplicação do cartão amarelo do Barreiro. O Diego está mostrando ali. Porque ele entrou com o pé no alto. É com a sola, Luiz. Com as travas mesmo na perna do Diego. Vem, Fagner! Felipe faz um gesto ali. Fez o número dois. Não sei se quer dizer segunda trave. Enfim. Ou algum sinal que todos conhecem. O Dedé vai lá. O Diego Souza também. E o Felipe fez o levantamento na segunda trave. Dedé de cabeça. Olha o Barbe. Não alcançou. E a bola vai sobrar ali na dividida do Diego Souza. Eduardo Costa. Está recebendo lá o Alexandre. Mas em posição de impedimento. Que foi marcado pela arbitragem. Globo, a gente se liga em você. Itaú Cardi. Com ele você tem o controle nas mãos. A goleada do Inter ontem sobre os The Strongest. O Leandro Demion fez três gols. Aí o William Barbe. Newton. Fez bem o drible. Tocou para o Barbe. Atrás do Diego Souza. Aí Felipe. Protege. Encosta o Benendez da marcação. Jogou para o Thiago Feltri. O Vasco vem para o ataque. Feltri fez o levantamento. O Alexandre foi. A bola passa na frente do gol. E vai sobrar na esquerda ali com o Samúdio. Há mais de dez anos o Vasco não jogava no país vizinho, no Paraguai, em 2001, pela Copa Mercosul. Jogando contra o Serro Portenho. Até perdeu por dois a um. Diego Souza na ponta direita. Recebe o Diego. Fagner faz a infiltração. Diego está marcado de perto pelo Barreiro. Tentou mais um drible. O Jesus está marcando a falta do Diego. O Barreiro está aí com a mão no rosto. Aliás, é o Benegas, perdão. E vai ter expulsão. Expulsão. Cartão vermelho para o Diego Souza. Talvez venha fazendo a melhor partida dele desde que o ano começou. Bandeirinha só está anotando ali para quem for o cartão. Está expulso o Diego Souza. Provavelmente por informação do árbitro assistente. Que foi quem marcou a falta. E acima de tudo aquilo, Luiz, que a gente coloca em relação ao jogador brasileiro. O quanto o jogador brasileiro tem que se cuidar com esse clima de libertadores da América. O pessoal fica falando que o jogo é agressivo. O jogo não está provocativo, desleal. Não está. Mas o Diego, claramente, essa foi uma atitude em revite pela entrada que ele recebeu do Barreiro. Anteriormente o cartão não foi aplicado. Provavelmente uma atitude de revite do Coisa. Agora nós temos que ver a imagem e ver se fica clara a agressão do Diego na jogada. Aí é o Benegas que está marcando ali. Enfim, é com você, Gaciba. Eu não sei se teve um cotovelaço aquele de... Mas a questão do movimento dele, a partir do momento que ele engatilha, que ele coloca esse braço para frente e bota para trás... Agora ele está tentando levar alguém junto, né? Agora ele está tentando levar alguém junto. Isso não é bom. É, isso não é bom. Inclusive o Vasco está ganhando o jogo. Não se esqueçam que o Vasco está ganhando o jogo. Agora o Newton deu um empurrão ali no goleiro. O Ruchaga em campo, comissão técnica de libertar em campo. E a comissão técnica mesmo, como disse o Renato Ribeiro. Não é bom negócio para o Vasco, gente. O Vasco está ganhando o jogo de 1 a 0. O Filipe, ele está irritado com o jogador do libertar, o Alexandre com o goleiro. Luiz. Pois não, Renato. Tudo começou por o Diego. Ele foi deixando o campo, mas levando a bola. E aí os jogadores do libertar foram em cima dele e começou a confusão. Bom, aos 7 minutos do segundo tempo, o Diego Souza foi expulso. Já temos 2 minutos, inclusive, de paralisação. E o Vasco vai perder um jogador que está fazendo um papel importante. Tem sido até a válvula de escape do time nas pontas. A entrada do barreiro, aquela falta que ele reclamou, ficou todo nervoso. E depois ali o braço direito, observe agora. Por esse motivo ele foi expulso. Olha só, agora é o BN da cidade. Luiz. A permatação do Diego Souza empurra a gente para lá, empurra a gente para cá. Cartão amarelo para o William Barber. Cartão amarelo para o jogador do libertar, que eu não consegui identificar quem era. E o Renato Ribeiro tem a informação. Então o Diego Souza foi atingindo por garrafas de plástico, devolveu uma para a arquibancada e chegou a empurrar o quarto árbitro aqui. Nós vimos a imagem do empurrão, Renato, foi bem curtinha. Ele já estava no movimento, no meio do empurrão, assim, meio que no peito do quarto árbitro, né? Se chama Henrique também, Henrique Cáceres. Mas ele não foi aquele empurrão de agressão. Foi um empurrão de chega para lá, não me pressiona. O Gaciba pode falar alguma coisa a respeito? Como é que os juízes costumam colocar isso na súmula? É, não sei se chegou a ser uma agressão em cima do quarto árbitro, mas creio que não, creio que não. Isso aí fica tranquilo, faz parte do jogo. Eu tenho medo dessa parte de retardar o retorno do jogo, a questão do lançamento. Isso aí também não vai citar do insumo. Aí, na verdade... É, não é uma agressão, né? Não. O Diego claramente quis... É o Aquino que tomou, só porque a gente mostrou agora a imagem, o número 16, o Aquino, além do William Barber, que vai receber essa bola em profundidade. Vem o Barber, a chance do segundo do Vasco no capricho, William Barber. Bom, claramente o Barber tem uma dificuldade ofensiva, de resolver as jogadas ofensivas, a própria finalização e tal, né? Tem velocidade. E agora o Alexandre está pagando geral aí para o juiz. Não sei, eles estão reclamando de que houve alguma irregularidade nesse lance. Isso aí ou foi escanteio, você achou? Eu não vi absolutamente nada. Ele pediu para olhar para o assistente, no caso, talvez o assistente tenha marcado alguma coisa. Só que eles têm comunicador. Os árbitros podem se falar durante a jogada, né? O time do Vasco tem que botar a cabeça no lugar. Isso aí. Não pode se deixar levar pelo clima que foi criado, desnecessariamente, na jogada que originou a expulsão do Diego, né? Ele poderia ter protegido a bola sem ter usado o cotovelo. Ainda mais que o Vasco tem a vantagem, né? Está com superioridade, inclusive, no jogo, no placar, em tudo, Luiz. Esse tipo de jogo não leva... Talvez seja tudo aquilo que o Libertar queria para se motivar dentro do jogo. Porque, pelo jeito que estava andando de 11 contra 11, fatalmente, o Vasco iria sair com a vitória até com uma certa tranquilidade. Agora, ninguém sabe o que é que pode acontecer. Até mesmo que o Vasco, como você mesmo disse, o Diego fazia uma das melhores partidas dele esse ano. É uma pena, né? Que o Diego tenha sido expulso e tenha se rendido. Eu não vou nem colocar que foi provocação. Tem uma falta forte ali. Está muito jogo. Está ganhando. Está com a posse de bola, né? O cara encostou. Não precisa usar o cotovelo. Pelo amor de Deus. Está ganhando jogo. Em outras situações, se quiser tirar uma forra, dá para você tirar. Não da forma como ele tirou, né? Com a visibilidade muito grande, ainda mais na frente do bandeirinho. E o que me espanta, se fosse um menino que está começando na carreira, mas o Diego já tem rodagem suficiente para não entrar nessa. Alexandro caiu, o Barreiro saiu jogando. Vasco com um homem a menos. Exatamente o Diego Souza, o autor do gol, aquele que estava fazendo uma boa partida. Especialmente na saída da defesa para os contra-ataques aí, usando os lados do campo. Vai lá o William Barfield. Dividida com o Bonetti. Melhor para o Bonetti. Toca mais atrás. Aí o Barreiro. Esse é o Cáceres. Doze minutos de bola rolando no segundo tempo. Basta está ganhando o jogo por 1 a 0. Sivele. Aí vem o Argentino. Toca na esquerda. Recebeu o Samudio. Tentou o cruzamento. Agora explodiu no Fagner. E foi pela linha de fundo. É escanteio que favorece o Libertar. É o sétimo escanteio para o Libertar na partida. O Vasco teve dois apenas. Daqui a pouco vai ter mudança. Apareceu o Velasquez ali se preparando, se preparando para entrar. Vai lá o Samudio para fazer a cobrança. Botou força demais. A bola vai passando por todo mundo. Vai ficar ali com o Barreiro. Renato Silva vem, pressiona. O Barreiro toca mais atrás. Bola em profundidade na esquerda para o Samudio. Samudio é marcado pelo Alexandro. Aí ele fez o cruzamento de pé direito. A bola foi descer. A Fernanda Pras. Deu um toque bonito e jogou pela linha de fundo em escanteio. Que bola perigosa, venenosa. Mas o Pras estava atento. Fez boa defesa. Nem cobrança de escanteio para o Libertar. Você vê o Cáceres, número 18. E oito Menendez, número 21. E vai ter mexida mudança no Libertar, né Renato? Isso, Velasquez, 9 no lugar do Gamarra. Entrando, portanto, o Velasquez. O número já diz, né? Saindo aí o Gamarra, o baixinho, número 23. Nem cobrança de escanteio. Vai lá o Samudio para fazer a cobrança. Está saindo aí o Gamarra. Eu achei que ele ia tirar o homem de meio, Luiz. Para ficar com dois homens altos na área, né? Agora ele vai manter ali o Velasquez que entrou. E o Menendez que não apareceu no jogo ainda, né? Aí o levantamento. Entrou o desvio, o Renato Silva tirou. Agora vai sobrar com o Aquino, mas quem leva a melhor é o Feltri. Ele sai jogando para o time do Vasco. Felipe se desmarcou pelo meio. William Barber passa que nem um foguete aqui embaixo do vídeo e vai lá na ponta direita. Mas o Thiago Feltri se enrolou, acabou perdendo. Aí o Renato Silva arrumou o lateral que favorece o time do Vasco aos 15 minutos desde o segundo tempo. Vai sair o Thiago Feltri já já para a entrada de Rodolfo 4. Vai fazer uma linha de três zagueiros aí o time do Vasco agora. Depois da expulsão do Diego Souza vai entrar zagueiro no time do Vasco que vai fazer o Cristóvão. Vai tirar o lateral o Thiago Feltri que está mesmo preso, né? Vai botar ali como se fosse um back mesmo do lado esquerdo. O João vai dizer já o que ele acha disso tudo. É, com um a menos. Só que vai ter um jogador, tudo bem que é canhoto, né Luiz? Mas não tem velocidade, não é um jogador, não é um lateral. Para jogar na lateral você precisa ter algumas características, né? E pelo menos eu não vejo. O William Barber vai fazer quase um ala com os três plantados ali atrás. Eu acho que o interessante seria mais a entrada do Éder Luiz. Para você ter uma jogada de velocidade. Não sei quanto tempo ele aguentaria, porque ficou muito tempo parado. Domina o Velasquez. Dentro da jogada de Vidor, o Velasquez. Chega o Fagner, chega explodindo. A bola vai pela linha de fundo. O Fagner chutou de propósito no Velasquez. Portanto é tiro de meta. Não adianta o Velasquez ficar aí reclamando com o juiz. O Rodolfo está prontinho para entrar no lugar do Thiago Feltri. O que vai acontecer agora, o Renato Ribeiro já informou essa modificação aí no time do Vasco. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, linha de xampus com PH balanceado. O Diego Souza fez o gol do Vasco no primeiro tempo. Foi expulso aos sete minutos desse segundo tempo. O Cristóvão vai recompor a defesa, ou vai fortalecer... Não é recompor, vai fortalecer a defesa ali com a entrada de mais um zagueiro. E também a questão da bola pelo alto, né? É, exatamente também, né, Luiz? A altura ali atrás vai crescer com mais um zagueirão ali com mais de 1,80m. Ali o Cristóvão recebendo o Thiago Feltri, que foi o jogador sacrificado depois da expulsão do Diego Souza. Falta sobre o Eduardo Costa. Chegamos a 17 do segundo tempo. Olha, Libertadores, Cruz Azul no México e Corinthians. O jogo tá 0 a 0. Semana que vem o jogo se repete. E agora a tabela é assim, né? As rodadas são invertidas. A terceira vira a primeira do meio, é igual, né? E a primeira vira a última. Opa! Entrada do Samudio em cima do Newton ali. O Newton fica caído, leva a mão no pé esquerdo. Foi uma entrada forte, viu? E deu um rapa no Newton. Jornal Henrique Osses. O Samudio tá ali, coisa e tal. Veja aí, ó. Opa, isso é um rapa. É, faltou o cartão. Faltou o cartão na jogada. Essa aqui é a verdade do árbitro sul-americano, né, Luiz? De vez em quando comode esse tipo de equívoco. Quando a disputa é na bola, por mais forte que seja, demora pra aplicar o cartão amarelo. E quando é sem bola, não aplica o cartão amarelo. Aí vem cobrança de falta pro Vasco. Rodolfo tenta o posicionamento na área. Veja o levantamento. Olha o toque de cabeça pra trás. O giro do Dedé bonito. Defendeu o goleiro! Que giro fez o Dedé! Finalização acrobática, né, Luiz? Foi mesmo. Essa foi mesmo. Ali o William Barbe. O giro marcou uma falta sobre o William Barbe. Ele protegeu. O Paraguai pressionou, pressionou. E acabou recebendo a falta. O William Barbe tem só 19 anos. Foi revelado pelo Nova Iguaçu. E a gente vai rever agora, né? O giro do Dedé. Que beleza! Sensacional, diria, viu? Isso é a finalização de futebol de areia, né, Luiz? 5x5 nas finalizações com essa aí do Dedé. É porque não chega a ser uma bicicleta, mas... Olha, ela é tão difícil quanto... É, a plasticidade é grande, porque você vê que ele vira o corpo enquanto ele tá, né, fazendo o movimento no alto. Não é fácil, não. Bonetti. É o time do Libertar. Velasquez. 1x0 pro Vasco. Gol do Diego Souza no primeiro tempo. E foi expulso o Diego Souza. Aquino. Samúdio. Wagner intercepta bem. A bola fica com o Alexandro. Eduardo Costa. Felipe. Alexandro. Eduardo Costa. Vários jogadores do Libertar lhe cercando. E o Eduardo Costa não conseguiu dar sequência à boa troca de passes. Cáceres. Aí o Renato Silva. Tocando no Felipe. Eduardo Costa. Aí o Fagner. 20 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco tem o Jornal da Globo. Fagner quis enfeitar a jogada ali e perdeu. O Sivelli deu um toque lá no ataque pro Velasquez. Mas aí o Dedé gira, dá um chutão lá na ponta esquerda pro William Barbe. Tá procurando a bola o Barbe. Chegou decidido ali o Rodolfo. Como se fosse um verdadeiro lateral esquerdo. O Rochaga daqui a pouco vai fazer. A segunda alteração no time dele. O argentino Jorge ou Jorge Burrochaga. Esse mesmo burro Thiago. Tudo com um. Samúdio. Aí o Velasquez. Tentou a jogada pro Menendez. Devolveu pro Velasquez. Levantamento. Forte do Rodolfo. Alexandre. Volta pra ajudar. Toca de cabeça no Felipe. Aí William Barbe. William Barbe. Aí ele vai sempre muito bem. Ele tem velocidade. Tem o discernimento de tocar na frente pra sair. Pra brigar na velocidade com os marcadores. Tocou no Alexandre. Alexandre ganhou. Protegeu. Chegou o Benegas. Alexandre fica com ela. O Benegas vem na perseguição. E vem atropelando. E o Jusmar com a falta. Essa foi muito menos do que aquela que ele fez no... Na verdade não foi ele. Foi o Barelho. Mas jogada semelhante no Diego Souza. Luiz. E tome atacante no jogo. É isso, Renato? Isso. 19, Cabaleiro no lugar de Menendez. Cabaleiro 19 no lugar de Menendez. 21. Com a 19 tá aí, portanto, o Cabaleiro. Já fez dois gols na Libertadores. Nas partidas contra o Aliança e contra o Nacional. Entrou e fez gol. Garoto. Tem cara de garoto mesmo. Eduardo Costa pro Fagner. Lembrou que o Libertador participou da pré-Libertadores. Ou da primeira fase, né? Perdeu em quito pro Nacional. Por 1 a 0. Depois goleou por 4 a 1. Ganhou de 4 a 1 do Aliança Lima. Jogando aí nesse estádio. E o Fagner vai na linha de fundo. Fez o cruzamento. Agora passa por todo mundo. Sobra com o Bárbio. Bárbio domina ali pela ponta esquerda. Encostou na marcação o bonete. Ele trabalhou com o Felipe. Felipe tenta o drible. Fica marcada. Acabou perdendo. Aquino roubou essa bola do Felipe. Tentou botar em profundidade. E está impedindo o Cabadeiro. O Juiz está marcando o impedimento do Camisa 19. Depois venceu o Nacional. Lá em Montevideo. Por 2 a 1. Uma grande vitória, né? Principalmente depois que o Nacional havia vencido o Vasco dentro de São Januário. Nilton. Falta do Sivelli sobre ele. Aí se levantando aí o Nilton. É, o Vasco nesses últimos 5 minutos botou a bola no chão. Acalmou o jogo e não está permitindo assim que o time tenha aquele... O adversário tenha aquele volume, né, Ju? É, não mantém a pressão, né, Luiz? Ele não está conseguindo, né, o Libertar, fazer com que essa vantagem numérica, ela seja demonstrada na prática. E o Vasco conseguiu equilibrar. Mas continua a dizer, Luiz, falta jogada de velocidade, do contra-ataque na frente. O Alexandre não é rápido, né? Só o William Barber. Você viu que ele arrancou, arrancou e teve que dar um break para segurar, para esperar os companheiros chegarem. Com o Éder Luiz, não. Ele tem velocidade e habilidade para poder fazer a jogada só. Olha, Fagner na cobrança, ele fez o levantamento. Saiu o goleiro Munhoz. Aflito ali para fazer a reposição logo, afinal, o Vasco vai vencendo. O William Barber na marcação, ganhou, tocou no Felipe. Felipe para o Fagner. Ele marcou falta sobre o Felipe. Mas, ele aumentou agora o grau de exigência, diminuiu o grau de exigência. Está marcando mais faltas. Começou a picar o jogo, né? Esse é um termo que a gente usa na arbitragem, picar o jogo. Quando o jogo começa a pegar volume, o árbitro começa a marcar mais faltas, ou seja, pequenos contatos de maneira a dominar o jogo. Ele sentiu que disciplinarmente o jogo estava saindo da sua mão. Temos ali um senhor que está muito bravo, mas muito bravo com o time dele, o Libertar. Ou com o árbitro. Com os dois, eu diria, então. E vem mais uma vez o Libertar. Bola em profundidade para Renato Silva cortar. Aí, se é jogando o Renato. Tentou botar essa bola lá no ataque para o Alexandro. Ele subiu, tocou de cabeça. Bola fica com o Benegas. Trabalha do lado direito com o Bonet. No meio, Aquino. O Vasco volta todo para o seu campo defensivo. Diego Souza foi expulso aos 7 deste segundo tempo. De qualquer forma, o Vasco vai vencendo por 1x0. Gol do Diego Souza no primeiro tempo. Aí, o Samudio. Os dois laterais participam ativamente do jogo do Libertar. Samudio fez o levantamento. Velasquez vai subindo. A bola vai sobrar no meio. Chico, chute. Gol! De Nunes para o Libertar. Aos 25 minutos, Nunes empata o jogo. O Rochaga nem comemorou. Alertando o seu time aí. E o Nunes recebeu um toque de cabeça do Velasquez. Você vai ver o cruzamento da esquerda do Samudio. Ele, ó, briga pela bola. Ela sobra com o Nunes. Faz um giro belíssimo, por sinal. Para empatar o jogo sem chances para o Fernando Pras. Mas, observe, ele domina e bateu. Uma espécie de um voleio. Ela bebeca. Empatando o jogo. Fez um movimento rápido. Sem dar chance que os defensores do Vasco chegaram. A bobeada foi. Sabendo que tem o cruzamento. Não tem que olhar somente a primeira bola. Ficaram todos olhando para a bola. Ele arrumou bem essa bola e Nunes aproveitou. Luiz. Oi, Renato. Vem aí, Rômulo, 15. Vai sair o Newton. Ele está saindo já, inclusive, de marca agora. Sentiu câimbras. Mas, antes de ele sentir câimbras, o Cristóvão já havia sinalizado que ele iria sair. Bom, esse jogo vai marcar a volta do Rômulo. Teve uma contusão importante. Com um tempão sem jogar nenhum. Porque foi a última partida do Rômulo. E o Newton vai sair com cara de muita dor. Com a camisa número 19. Então, do Rômulo, número 15. Normalmente, titular do Rá. Jogador que foi a seleção brasileira. Muito jovem. Olha a bolinha no sender. Que tem gol acontecendo. É Copa do Brasil. Em João Pessoa, Herrera. No intervalo, a gente viu que ele perdeu umas duas oportunidades. Dessa vez, ele abre o placar 13. De Campina Grande, Paraíba. Zero, Botafogo. Um gol do Herrera. Daqui a pouco, a gente vai dar uma passada em resultados da Copa do Brasil. São 64 times, 32 confrontos nesta primeira fase. Cáceres, Aquino. Mais uma vez, o Aquino. O Vasco volta todo. O jogo estava bom para o Vasco. Diego Souza teve uma expulsão infantil. Fazia uma boa partida. O time fica com um a menos. Libertar vai para cima. Chega ao empate. Samúdio. Cáceres. Tentou o levantamento para o Dedé fazer o corte. Aí o Romo. Estava voltando de longa inatividade. Eduardo Costa. Reclamou de falta. A gente entendeu que não houve nada. Aquino trabalhou na direita. E entregou essa bola para o Bonet. Devolve no Aquino. Mais uma vez o Bonet. Agora Nunes. Nunes para o Aquino. Aquino protege. Passou. Recebeu o Nunes. O autor do gol. Arromou atrás. Para o Samúdio. Dividida. Romulo deu um toque. Ele tirou essa bola. Mas não havia nenhum companheiro ali. Recomeça o Benegas. Aquino. 28 do segundo tempo. De qualquer forma o empate não deixa de ser um bom resultado para o Vasco. Levando-se em consideração que semana que vem esse time se enfrenta em São Januário. Aí a obrigação de vencer para o Vasco também. Uma vitória hoje deixava a situação um pouco mais tranquila. Um acaso de um tropeço, de um empate em casa. O time continuaria com boas possibilidades. Agora o jogo da próxima semana vai virar realmente decisivo para as pretensões do Vasco. em caso de empate. Mas tem jogo ainda, né? William Babi marcando o Nunes. Tocou para o Bonete. Cruzamento. Tocou o Renato Silva. Tira essa bola. O chute vai sobrar com o Sivelli. E ele errou. Caiu na canhotinha que é a boa. E ele chutou sobre o gol do Fernando Pras. Que chance perdeu o Libertar, hein? Agora vai sobrar com o Sivelli a caráter. Vamos ver o gol do Botafogo lá no Almeidão em João Pessoa. Márcio Azevedo, cruzamento. O Botafogo mudou de camisa. Agora fica todo de preto do Botafogo. Fica bonito esse uniforme do Botafogo. E o Herrera. Tocando para o fundo do gol. Lucho! Los tres cerrados! Lucho! Lucho! Los tres cerrados! Lucho! Globo, a gente se liga em você. Skoll, a cerveja com botecabilidade. Caiu o Fagner. Lucho! 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 Arriba, Lucho! Lucho! Alexandro, mais uma vez no Fagner. Tentou botar na frente. Benegas na marcação. Domina o Benegas. Sai jogando para o time do Libertar. Câmara na esquerda com o Samudio. Samudio tocou. Tocou mal pelo meio. Passou pelo Cáceres. Sobou no Benegas. Aí ele joga mais à direita entregando essa bola para o baixinho que é o Aquino. Aquino para o Bonet. Já no campo de ataque. Ele tenta a jogada no meio. Chegou o Cabadeiro, mas acabou desarmado pelo Renato. A bola volta na direita e sobra com o Nunes. Nunes traz bem pelo meio. Jogou no Cáceres. Cáceres na esquerda. É o Samudio quem se apresenta. Ele vai fazer o levantamento. Velasquez é grandalhão. Subiu para tirar essa bola. Rasgando o Rômulo. Tira dali. A bola volta, sobra na direita. Aquino. Meia hora de bola rolando no segundo tempo. Está 1 a 1 o jogo. O Corinthians e Cruz Azul simultaneamente. O jogo continua 0 a 0 também pela Libertadores. Cruz Azul do México. Aí Samudio joga no México. Tocou para o Cabadeiro. Tentou bater para o gol. Cortou o Renato. Completou o Rodolfo. Bola volta no Cáceres. Nunes. Foi desarmado. O Rodolfo ganhou. O Alexandre foi atingido. Olha o Espirre e fica com o Rodolfo. Aí o Rodolfo protege. Tenta virar o jogo lá na ponta esquerda buscando o Bárbio. E foi muito boa a bola por sinal. Mas são 4 jogadores do Libertar pela frente do Bárbio. Vamos ver o que vai tentar o Bárbio. Foi para o lance individual, né? Acho que ele não tinha outra alternativa a essa altura. Tinha o Alexandre, né? Está vendo ali no meio da imagem ali. Mas ele tentou. A jogada era boa. A ideia era boa, né? Porque ele ia sair sozinho, no meio dos dois jogadores do Libertar. Luiz. Vai começar o Mundial de Fórmula 1 de sexta para sábado e sábado para domingo. Três da manhã, pelo horário de Brasília. O grande prêmio da Austrália de Fórmula 1 para você. No sábado, a definição do grid. No domingo, a corrida. No sábado, antes do treino, temos o Corujão do Esporte. Levantamento para o Cabadeiro. Chegou o Dedé. Completo o Rodolfo. Agora volta no Civelli. Vira o jogo na esquerda. Samúdio. Samúdio protege. Vira o jogo tocando mais atrás. Aí o Cáceres. Vira a pressão do time paraguaio. Núñez, o autor do gol. Recebe na direita. Tocou mais atrás no Cáceres. Ele fez o levantamento. O toque do Vernasque. Zabana foi desviada pelo Rodolfo. Voltou para o Samúdio. Mais um levantamento. Chegou tocando o Eduardo Costa pela linha de fundo em escanteio. Diga, Renato. Luiz. O Fagner pediu para sair. 17, Alain entrando em campo agora. Portanto, Fagner pedindo para sair. O Vasco tem o Alain, que é multifuncional, com a camisa número 17. Enquanto você está revendo o gol do Núñez. O giro é bonito. Bateu com o estilo. No cantinho. Sem chances. Para o Fernando Pras. Tem que ter uma falta de atenção na marcação, né Luiz? Está sozinho lá? Tem o mesmo número de jogadores do Vasco. Falta de atenção. O Felipe talvez não tenha acompanhado. Ele na hora do cruzamento ficou marcando a bola. Parece que todos os jogadores estão ali na grande área do Vasco, né? Claro que o Samudio está lá na ponta para fazer a cobrança do escanteio. O Henrique Osses está fazendo o gesto da substituição, porque vai mexer o Libertar. Foi o nono escanteio, né? Que vai ser cobrado. O Ayala 5 e saindo o 16, Aquino. E o Cristóvão pediu para o Alain esperar um pouquinho até a cobrança do escanteio para entrar. Entrando, portanto, aí o Ayala. Passando instruções para os companheiros. 34 no segundo tempo. Vem cobrança ali, escanteio. Vai lá o Samudio. Bateu fechadinho. William Barber na dividida. Bola tocada vai pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece o Vasco. Globo, a gente se liga em você. Vivo, planos ilimitados com a maior cobertura do Brasil. Alguns resultados da Copa do Brasil. Vamos lá. Esta primeira fase, né? Resultados importantes. O Cristíuma venceu o Madureira jogando em Conselheiro Galvão no Rio por 2 a 0. Se classificou. São Paulo com 4 gols. Luiz Fabiano tirou o Independente do Pará. Santa Cruz 2. Penharol 3. O Penharol do Amazonas está classificado. O Penharol passa para a próxima fase. América Mineiro 2 a 1 no Boa Vista. O América se classificou. Primeiro jogo foi 0 a 0. Boa Vista do Rio. América do Rio Grande do Norte 2 a 0 no Horizonte. Nos pênaltis. O jogo foi 2 a 0. Na ida, né? O Horizonte se classificou. O Horizonte do Ceará se classificou nos pênaltis. O Paraná venceu o Luverdense por 2 a 0. Luverdense do Mato Grosso. O Paraná passou. Clube do Remo 3 real. De Roraima 0. Remo. Clube do Remo. Está na segunda fase. O Bahia de Feira de Santana 2 a 0. No Aquidalense. Se classificou também o Bahia de Veira. Guarani de Campinas 3 a 0 no Brasiliense. Passou o Guarani. Devolveu. Perdeu de 2. Deu de 3. Bahia 2 a 0 no São Domingos. E o Vitória da Bahia se classificando com essa vitória por 2 a 0 com o São Domingos. O primeiro jogo foi 0 a 0 jogando na casa do São Domingos. Copa do Brasil na fase de 64 times para a gente passar para a segunda fase dessa Copa do Brasil. Globo, a gente se liga em você. Vivo, planos ilimitados com a maior cobertura do Brasil. Renato, teve um cartão amarelo. É isso? E o Cássio ficou com a costa de bola. Perdão, Renato. A bola ainda no Nunes. Renato já já confirma. Nunes fez o levantamento. Chegou o Eduardo Costa. Tirou dali a bola. Voltou no Nunes. O William Bargo. O Júlio entendeu que ele se atirou no Nunes. E na sequência a falta. Uma falta do Nunes de irritação. Nunes tem amarelo. Está expulso. Já tinha amarelo Nunes. Ele ficou irritado. Mais ou menos o que aconteceu com o Diego Souza. O dia do Marco, uma suposta falta sobre ele. Foi para meio que revidar, né? E está expulso o Nunes. Nesse finzinho de jogo. O momento é que o Vasco vai sair um pouco do sufoco. A casa paga, né, Luiz? Exatamente. Exatamente o que aconteceu. O jogador mais faltoso da partida. Essa é a quinta falta que ele realiza. Eu acho até que existiu a falta nele no início da jogada. Conforme aquela existiu no Diego. Mas realmente, essa é uma falta para a segunda cartão amarelo. Por pura indivignação do jogador, né? Pelo menos nesse caso, o árbitro manteve o critério. É, mas sinceramente, né? Os companheiros vão chamar de juvenil, né? O cara fez um gol de voleio. Um gol bacana. Empatou o jogo. Um jogo dificílimo para o Libertal. O Vasco acertou uma excelente partida, né, Ju? É uma coisa do Diego Souza. O cara faz juvenil, pô. Tem certos momentos que você tem que ter a cabeça fria mesmo. Saber que o ambiente da Libertadores é esse. Você tem que esperar o momento certo para fazer alguma coisa. Pois não, Renato? Uma confusão aqui, porque o Alain entrou em campo e se achava que era no lugar do Fagner. Mas o Renato Silva também pediu para sair. E aí foi uma confusão que o Alain chegou a pisar dentro de campo para o Renato Silva sair. O Cristóvão mudou de ideia. Como o Alain entrou em campo, sem autorização do árbitro, acabou levando o Amarelo. E no fim das contas, ele entrou no lugar do Renato Silva. E o Cristóvão levou uma dura do Alexandre. Porque vários jogadores do Vasco pedindo para sair, sentindo. Ele demorando a substituição do Alain. O Alexandre veio aqui. Cristóvão, a gente precisa botar alguém. Precisa botar alguém. Ele demorou nessa decisão. O Alain acabou levando o Amarelo. Portanto, o Fagner fica em campo. Entra o Alain, pôr ele no lugar do Renato Silva. Muitos jogadores do Vasco estenuados. E é muito importante o Gaciba esclarecer para a gente, né? O substituto, ele só pode entrar em campo quando o substituído deixar as quatro linhas. É isso, Gaciba? É, exatamente. Então, ela se concretiza a substituição exatamente. Quando um sai e o outro entra. Se o substituto entra no gramado antes da saída, na verdade, a equipe está com 12 jogadores. Então, o Alain tem que aplicar o cartão amarelo, né? Nesse caso, muito bem aplicado. 38 minutos no segundo tempo. Bom, diminui um pouco a pressão, digamos assim, porque o Libertar, com a expulsão do Luiz, passa a ter o mesmo número de jogadores do Vasco. Cada um dos times com uma expulsão. Vai lá o Ayala para fazer a cobrança da falta. E tome chuveirinho. O cabadeiro é grandão. Vem levantamento, o Fernando Pras saiu. Ele e o Dedé. Os dois se chocaram. E os dois estão caídos. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen. Tecnologia ACC. Já existe no Volkswagen. Boa, moleque. Está jogando muito. Vamos aos internautas que participam das nossas transmissões. Vamos lá. Vamos fazer um goloque. Vamos fazer um goloque. O Cristóvão já deu uma cara para o time do Vasco. Quando o Ricardo Gomes chegar, o Vasco terá a mesma cara ou terá uma nova formação? Valeu, Estácio. De Irecê, na Bahia. Ali, o show de bola. A produção ficou muito legal. Me parece ser o seu filho, né? Bem legal também. Muito obrigado. Um carinho enorme dos nossos internautas. Alta produção. E aí, Júlio? Essa é uma pergunta, Luiz, que todos nós nos fazemos, né? Logicamente, como o Cristóvão entrou substituindo o Ricardo, a gente não sabe até mesmo se a direção do Vasco vai manter o Cristóvão como, vamos dizer, o treinador principal. A confusão com o Diego aí. Ele já tinha sido expulso aí, né? O Ricardo está mostrando a Eta. Agora nós temos o momento que ele devolveu a garrafa. E o Luiz também depois foi expulso, saindo aí no mesmo lugar que o Diego. Passando pelo Alambrado e indo para o festeiro. Júlio, completando. Não, vai no escanteio. Depois eu completo. Então vamos lá. Ayala vai fazer a cobrança do escanteio. Você vê o Cabadeiro. Você vê o Velasquez. Levantamento. Chegou o Mareiro. Tentou tocar essa bola. Chega para fazer o corte, o Alan. Aí você vai jogando com o Felipe. Vem quatro na marcação do Felipe. Ele vira o jogo na direita para o Bárbio. Bárbio toca mais atrás agora para o Rômulo. Rômulo protege. O Vasco vai valorizando a poste de bola nesse finzinho. O empate é um bom resultado. Falta do Samudio no William Bárbio agora. O Bárbio ficou bravo e tal, mas o Juiz da Distância marcou. Não tem negócio de cartão, né? Tem não. Pra quê, né? Sinceramente, acho que essa aí levou a falta na bola. Eu acho que ele é que se joga contra o marcador. Sinceramente, não viu uma obstrução. Não viu que impediu o trabalho. Foi a minha interpretação na jogada. E vem de novo o time do Vasco. Alain. Rômulo tentou atrás do Felipe. Errou o passe o Felipe. Aí sai jogando mais uma vez o time do Libertar. Você queria completar, Júnior? Eu não sei o que é a direção, né? A partir do seu presidente, o Roberto. O que é que eles vão decidir? Até mesmo para saber quais são as condições do Ricardo de dar treinamento, de ficar no campo. O Ricardo teve um problema gravíssimo. Você tem que levar tudo isso em consideração. E bem ou mal o Cristóvão está fazendo a sua parte. Está conseguindo manter. Acho até que a cara do time do Vasco teve poucas modificações em relação ao que o Ricardo vinha fazendo. A manutenção do próprio elenco. O estilo de jogo. Os conceitos de jogo. Até porque o Cristóvão reza. Entre aspas, na mesma cartilha do Ricardo. Já que foi seu auxiliar durante muito tempo. É, o Ricardo está em fisioterapia. Tem feito uma evolução maravilhosa, né? E ele tem muita vontade de voltar a trabalhar na beira do campo. E todo mundo torce para que ele tenha condição de voltar às atividades normais. 42. Parte final do jogo. No estádio Nicolás Leós. Em Assunção, no Paraguai. O Vasco fez 1x0 com o Diego Souza. O Libertar empatou com o Luiz. Aliás, os dois foram expulsos. E olha o Samúdio. Bobeira do Vasco. Chegou Fagner. Conseguiu tocar essa bola no vazio para o Dedé. Eles não foram expulsos juntos, né? Simultaneamente. Cada um em determinado momento do jogo. Aliás, por atitudes parecidas. William Barber. Toca atrás do Eduardo Costa. Aí no meio o Felipe. Perdão. O Rodolfo está lá no alto à esquerda. O Alan também se apresenta. Ele tentou a jogada para o Bárbio. Aí chega o Sivelli. Domina o Argentino. Tentou tirar dali. E conseguiu. Eduardo Costa vem na marcação. Domina o Samúdio. Faz o giro. Aperta o Fagner. O Fagner se enrolou ali com o Samúdio. O Samúdio deixou o pé. Foi agredido, né? E vamos ver a atitude da autoridade. O senhor está simulando. É o favor de se levantar. É isso que acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer ali, viu? Em espanhol. Pois é. Melhor em português do meu pai. É, mas claramente o jogador libertar depois da queda. Aí, ó. Aí está aí a imagem. Uma e duas. É, exatamente. Ele bate com o pé uma vez. E na segunda linha da procura está aí, ó. Lógico, o Fagner dá uma valorizada. É, mas é uma agressão muito semelhante à que aconteceu com o Diogo Sousa. Muito confusa a arbitragem do Rossos hoje. Questão de critérios, de aplicação de cartão amarelo, marcação de fotos. Não foi uma boa noite, não foi uma boa atuação. Excetuando os dois cartões vermelhos. Esse sim, corretos. Os dois artilheiros realmente pisaram na bola. Porque se esse aí é a joia da coroa, estamos perdidos na arbitragem sul-americana. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade e colecione. Mais uma vez aí, a falta sobre o Rômulo. A popular chamou a falta o Rômulo. Vimos ali de passagem o nosso Renato Ribeiro, atento à beira do campo. 44 minutos e 50, parte final do jogo. O Rômulo tentou a jogada com o peito mais atrás e Eduardo Costa. Fecha o meio, William! Fecha o meio, William! Próxima quarta-feira, o Vasco recebe o Libertar. Com esse empate, o Vasco precisa ir muito. 4 minutos. 4 minutos de acréscimo. E muito da vitória na próxima quarta-feira. A torcida Cruz Maltina tem o dever de lotar São Genuário à colina histórica. Aí tem a inauguração do novo placar eletrônico. O estádio está passando por obras importantes. Está prazeroso de estar na colina, né? Se do Vasco vai lotar, tenho certeza, o seu estádio na próxima quarta-feira. Vai o William Barbe. Olha o Barbe, vem no capricho. Ganhou! Só tem o Alexandre e sete marcadores. Descolou pro Felipe. Capricho, Felipe! Bateu pro gol! Agora passou à direita! Câimbras no Felipe. Felipe sentiu. Câimbras pra todos os lados, nas duas pernas nessa altura. E mesmo que seja uma câimbra pequenininha. Quem sabe o juiz não para o jogo. Você viu que ele abaixou direto os meiões, Luiz, porque estava na batata da perna pra poder saltar. Isso dói, viu? Ah, é horrível, é horrível, é horrível. Ai, meu Deus, é. E câimbra quando você está dormindo e acorda com câimbra. Então é um susto. Dá pra essa impressão que tem uma assombração no quarto de casa, né? Alexandre já disse, o Renato Ribeiro flagrou, né? São vários jogadores estenuados. E a bola tocada no centro pro Cabadeiro. Tentou girar, chegou o Dedé cortando, Eduardo Costa brigou. Um deixou o pé, o outro também. O jogo fica quente nesse fim. E esse empate é muito importante, não é lugar de perder a lã. E pela direita vai chegando. O Cabadeiro na área pedindo, pode pintar cruzamento. Foi travada, a bala vai pela linha de funda e escanteio pro Libertar. Olha só, Dedé, Cabadeiro. Cabadeiro valoriza muito, né? O Dedé tem o braço ali, mas o Cabadeiro dá um mergulho também. Dedé empurrou ali. Não, tem arremesso de peso que é o Dedé jogando. E tem também mergulho no 4 por 100. Olha uma coisa ali. O Dedé empurrou, só o resto é precisar se foi dentro ou fora da área. E vem levantamento. Subiu pra fazer o corte do Dedé. Mas isso aí é a percepção do jogador também. O Juiz perdeu meio o controle do jogo nesse fim, né? Olha o levantamento aí. O Barelho tá lá, mas a bola fica com o Alain. Ele toca no Alexandre. Alexandre perdeu. Caiu de Maduro. Chute. Praça, defendeu. A bola veio num zigue-zague. O Ayala experimentou. E por pouco não surpreendeu o Praça. Observe aí. Olha como vem essa bola. Que perigo. De novo o chute do Ayala. E seria a descaída que essa bola teve? Não deu tempo, Luiz. Nem dele colocar ela pro lado. Ele defendeu do jeito que ela veio. E vem Cobrança de escanteio. Levantamento. Fernando Praça foi lá pra de soco tirar dali. 48 vômenes entrar no minuto final. Aí você vê o Sivele. E vai fazer levantamento. E tome bola levantada. Subiu pra fazer o corte o Fagner. É mais um escanteio. Acho que é o décimo segundo escanteio pro Libertar. E vem Cobrança de escanteio. Aliás, é o décimo terceiro. Aí o Felipe. Cobrança de escanteio. Tá faltando um pouquinho pro Vasco conquistar um ponto importantíssimo. Mas a bola sobra com o Sivele. Felipe na marcação. Sivele trouxe pra esquerda, que é a boa. Dede. Subiu e jogou pra escanteio. E sufoco nesse fim. Tá aí o Eduardo Costa. Todos com caras... Com caras de estenuados. Esse é o Burro Thiago, o técnico do Libertar. Quarta-feira é São Januário o jogo. E vem Cobrança de escanteio. Subiu o Alexandro. No momento em que apita Henrique Lassis. Termina o jogo em Assunção. Um para o Vasco, Diego Souza. Ganha em Brasno Alexandro agora. Um para o Libertar. Gol do Nunes. E aí, Júnior? O Nunes tá tomando uma dura do Burro Thiago. Luiz. Luiz, como a gente falou. Um segundo, Renato. Em seis pontos. Se o Vasco ganhar quatro, vai ficar numa boa posição. Vai precisar vencer na quarta-feira que vem. Para encaminhar também a sua classificação. Diga, Renato. Esperando aqui o Felipe. Vários jogadores caídos com câmeras. O William Barbe, o Fagner. Aqui ouviu o Felipe aqui que saiu reclamando do árbitro. Não. A gente já sabia. O Cristóvão alertou que o presidente do clube deles é... A gente da Comebol, não sei. Enfim. A gente sabia que a gente tinha que jogar um pouco, muito a mais. Para não ser surpreendido. Infelizmente, num lance, eu acho que o Diego usou a força. Eu acho que não foi com o cotovelo, enfim, eu estava longe. A gente deu um motivo. Ele acabou expulsando o nosso jogador. E eu acho que... E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL